Bom dia! Quando se tem fé, é possível vislumbrar além do que nossos olhos conseguem ver. Comece esse dia com a certeza de que para Deus nada é impossível. Tudo pode ser alcançado pela fé, inclusive montanhas podem ser removidas da nossa vida. Abençoado dia na doce proteção de Jesus.